Música Amici 17 Barra Vertical Sétima, Puntata 19 Maggio 2018 Sou Canale 5, Laurence Lentano venceu o circuito Danza Eliminato Biondo Oscuti Massimo Ranieri, Alameda Bano e Romina Power, Jax, Fedez, Jerry Scott e Giudice Especiale E tudo pronto perdi o novo apuntamento de Amiciap e o talento Sou de Maria de Filipe Música X Saral Eliminato Barra Ades Traseira É só pra tudo o Chibin será e o circuito Danza pra Lauren e Brian Comentate com o Noila Puntata Vias Petiamo.disclamação.disclamação.disclamação.laurem, bala sulinote de Perder e Lamore de Massimo Ranieri Brian, Invesse, Danza 1 na coreografia sulinote de Nel Soli de Alameda Bano Música E o cantante de Celino San Marcos se acomoda trau na fila dela com missiones pernas de A, Stazera, Parrique Chita Dalla Presenza de Jerry Scott e Edição Alisa Música Idur Valeri Início Simantano com a prova proibitiva de Bano e Centrata Sula Polidance Música Entre Ambiano Evidente e Cegni e Perlisteno Antipreparazione, Sfida Finita, se atende e o voto dei professori Música Maria de Filipe, Atraverso um filmato, Ruin Graziari do Danza Tori per haver haver valorizado e o balo alenterno dela escola Música Laura Excelentano venceu o circuito Danza com 5'3 Brian Ramirez e Aggeo Dica na borsa de Estudio dá o valor de 25 mila euro Oferta da Vitas Nela Música Romina Power e Alameda Bano Cantano Felicitain Una Versione Açai Contemporanea com tanto de barra e enxiave e rap Música De Filipe, Penso de não haver um padrônimo a um editor e penso se é uma persona perviene Música Emizia Lasfida, Irama Cantanita e Tachipiene de Sassi de Giovannotti Einar, Invesse, se cimenta com futura de Lucy e Dalla Música Vinci Rama com 1'52% dele preferência.Emma e Carmen Ferla aprova Vodafone, se confrontando-se o Titanium de David Guetta e Sia Música Pela cantante de Bluad Aggeo Dica se o confronto com 1'54% dele preferência.Recevia una cantante lefeira del padre embarcato sua una nave perla volo Música Abraxia e frateliponto e aperto e o televoto treirama com o inedito Shen Nisai, Fernando Labasi e Lauren Suat Zupi Vinci Alcora e é o cantante, Dei Bianchi com 1'61% Ponto Biondo Edição Ema Cantano com P10, Suli Notte de Signo Nero Mentre Einar e Carmen Duetano com Jaxu Maria Salvador.Vinconi e Bianchi com 1'051% Música E o televoto premia Biondo Edição Mirama.Em texto último há de ser e salvo da aula prima fase de Eliminazione Música Noni sono previste, ao momento, Speed Direct.Salvando Lauren com 4'1", Anche Carmen passa e o turno com 4'6 Música Biondo, em 2ª fase, se não dovesse ser e vincitore de puntata, afronterá Unasfida Direta per Volontade Carlo de Francisco Música Consenso positivo e Anche Perema, Shiva Avanti com 4'1", Einar, com 4'4", dovrá afrontar Unasfida Direta com Biondo se não dovesse ser e vincitore de puntata Música Sfida Lip 5'3", Trascote Ventura vs. Elisa Michelini.Gerry deve interpretar e Fred Mercurissimo e o Antitubriak Frey Música Julia e Acento Grave Tink de Aretha Franklin.Seconda Manche, Scott Ventura interpretando e Regueira, e la loro famosa e Cimaiti, vamos a la playa Música Elisa e Michelini em Vese Cicalano, Leitone de Josquilo e Sabrina Salerno em Luciano Domi Música Hermão Meta atribuir-se a Lóbulo a Copa.Prima prova dela secunda partida.Em uma canta com Alameda Bano, e la mia vita Música Romina.Estatu come ao solito, bravissimo.Não posso dir outro.Anchila Ragazza Música Lauren, Invesse, Balas Lulinotti de Sijin e Tijain.Vince Emacom e o 55% dele preferência Música Biondo interpreta Saleros Daniele Silvestri.La Ventura exalta-lhe sua doutia de comunicatore Música Carmen, Invesse, Ciavisse a Ciemia Massimo Ranieri e Chie, Poi, improvisa um dueto com Alameda Bano, simbóse e voce Música E o canta-autore Napoletano anuncia Lucita del Suu Novo Album D'Or por 24 anos.Carmen se abgera o Dica Lasfina com 1.056% dele preferência Música Irama Cantatil Boluto Bene meramente de Marco Mengoli como abgeronta de Alpuno Surbarri Música Encontra-la adoratissima Sorela Anjolanda, sua prima estimatrice.Carmen, Invesse, interrompe bruscamente la exibizione de Pera Elisa Percherade Mentecato e o testo Música Vinci Leicon e o 55%.Eymar e Carmen do Eutano Sul e Not de La Vida e Isabela.In uma edição de Erama Invesse Cantano Srapecris Música E o turno de Biondo com 4 Mura, Carlos de Francesco Loutrova Migliorato, Mifap e a serela tua humilta artista aportando avante. Lauren, Invesse, se exibisse seu aplauso. Perla Power, la ballerina e acento grave pronta per faria musical Abrao e Adwai. Vincono e Blu com iu 53%. Vano Interza Faz e Carmen Einar. Alameda Vano, Poggi. Compilho 75 anos. E o cantante recebe Guri Algorid Compleno da Elisa e da Alamama Yolanda. Dovego Aspetal e 75 anos. E o verdadeiro equestro fantástico espetacolos. Pegue Nilekandeli e Sula Torta Mimosa, sua preferida. Siamo diventa ti nome da 10 giorni. O analisato la parola mono, perche una parola così bella contiene due volte no. Siamo diventa ti nome da 10 giorni. Siamo diventa ti nome da grande dovrachia marmicosi. Inarcesi visse su propio inedito, salutalo da parte mia. Carmen, Invesse, propone una revisitazione personali di Oggi e Sonu e di Alex Britti. E lei a di Oggi e o di Carcila puntata. Luca Tomassini salva Lauren. Salvi Ramayuna. Sfira direta treinare Biondo. Einar. A una lunga storia da Amore, palco a metà, xisacino sai, e o diario de Gondin e Rori, non se Biondo. Deja Vu, a una careza e un puno, rock garden, strip club, la mia e este ama. Einar Salvato da 7 professori. Eliminato Biondo. Solo Rude Zerlino voleva ancora nella scuola. De Filippi. Si mancherà la tua bellezza, e solare tab Biondo. Sono felice di Caluchia e acento grave. Sucesso quinta-feira dentro. Oggi se la vita tua ori e sono pronto grazie a questa esperienza ventura. Lui e acento grave pronto per o mercato discográfico e o disco de Biondo S e un giubi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.